Meu Amor Meu Amor, não me deixe no abandono Meu coração tá carente, tá sem dom A coisa melhor do mundo é amar e ser amado A gente quer ficar junto, feito calho, encoscado Se acontece um desprezo, sem a gente esperar Se vem da pessoa amada, dói mais que uma cacetada A gente chora sem parar Meu Amor, não me deixe no abandono Meu coração tá carente, tá sem dom Meu Amor, não me deixe no abandono Meu coração tá carente, tá sem dom Meu Amor, não me deixe no abandono Coisa boa nesse mundo é estar apaixonado Andar feito boi de canga, mas com seu amor do lado Se acontece um desprezo, sem a gente esperar Se vem da pessoa amada, dói mais que uma canelada Meu Amor, não me deixe no abandono Meu amor, não me deixe no abandono Meu coração tá carente, tá sem dom Meu Amor, não me deixe no abandono Meu coração tá carente, tá sem dom Meu amor, não me deixe no abandono Pois a gostosa no mundo é ter alguém para amar A gente mal se despede, tá pensando em se encontrar Se acontece um desprezo, sem a gente esperar Se vem da pessoa amada, dói mais que uma putinada Justo naquele lugar Meu Amor, não me deixe no abandono Meu coração tá carente, tá sem dom Meu Amor, não me deixe no abandono Meu coração tá carente, tá sem dom Meu Amor, não me deixe no abandono